Azeite, duas colheres de sopa na panela, cebola picadinha, meia xícara de chá, que nem a minha Maria linda sabe fazer, deixa a cebola chorar ali, chora que é a cebola, chorou a cebola, põe um tomatinho, nosso tomate aqui tá meio verde, corta o pôr mais madurinho, meia xícara de chá também, que a gente não tinha, Tem semente hein galera, aí é, só picadinho, bom, aí eu tenho aqui, ah essa tá pronta, tá bom, dourou, obrigada Maria, dourou bem, 5 minutinhos dourando, estando douradinho, eu vou pegar esse aqui olha, são 300 gramas de peito de frango cozido e desfiado, sem tempero nenhum gente, maravilha, sapeca lá no tomate com a cebola, Aí você sabe que pra desfiar o frango assim, as vezes tem gente que fica com preguiça né, sabe o que você faz? Você cozinha ele na panela de pressão, com um pouco de água, aí você tira a água e aí você pega a panela de pressão e faz assim, tic 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 Pois é, agora eu vou temperar, porque não tinha sal nenhum, né? Vou pôr pimenta do reino. Hum, delícia. Ao seu gosto. Ao seu gosto. Vou botar páprica defumada. Um quarto de colher de chá. Ó, só um golinho. É, que essa vai dar uma corzinha e um gostinho, um gostinho muito bom. E vou pôr cominho moidinho. Meia colher de chá. Cominho com ele. Isso é bom demais, nossa. Cominho dá um gosto bom, né? Aí faz um refogadinho aqui. Cinco minutinhos mexendo pra lá e pra cá pra refogar. Pra pegar o gostinho. Se faltar um bocadinho de azeite, você põe um pouquinho de azeite aqui, viu? Pra não ficar pegando no fundo ou abaixa o fogo. Porque o meu fogo aqui tá muito alto. Escuta o cheiro aí em casa, minha senhora. Escuta o cheiro. Ô, Trembone. Aí eu vou botar um pouquinho de azeite aqui pra ajudar a não grudar lá embaixo. Nossa, é sempre bom. Aí a Maria mexe aqui pra mim, pra gente não perder o ponto. E esse aqui já tá pronto, ó. Tá vendo? Vou mostrar aí de cima. Ó que belezinha. Ó que beleza que ficou. Bonitão, hein? E aí eu ponho num lugar lá e deixo esfriar. Uhum. Deixei esfriar. Vou fazer agora o que vai me permitir montar essa torta. Boa. Na minha forma. Vou pegar. O que você acha que é isso aqui? Você adora isso aqui, olha. Deixa eu ver. Deixa eu... Ah, requeijãozinho. Sempre bom. O que é necessário pra vida? É. Requeijão. Uma xícara de chá de requeijão. 200 gramas, mais ou menos. Mais ou menos não. 200 gramas. Esse negócio mais ou menos. Pra começar isso, pra não ter problema depois, a gema e o ovo todo com o requeijão. Dois minutinhos batendo ali, minha senhora, até ficar bem homogêneo. Olha lá. Não pode? Já tá ficando rapidão. É, mas não pode ficar esses pedacinhos de requeijão me olhando. É, tem que misturar. Dois minutinhos. Olha como fica, ó. Tchan, 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 tchan. Fica um creme. Tá vendo? Olha isso. Que beleza. Fica um creme. Um creme, fica um... Parece um leite, né? Leite condensado. Parece leite. Ai, não fala isso que me dá uma gastura de vontade de comer. Aí eu vou colocar farinha de tapioca, bem fininha. Olha, é uma xícara de chá de farinha de tapioca. É, 140 gramas de farinha de tapioca. Maravilha. Aí põe aqui. Aí misturo. Vai incorporando a tapioca ali nessa mistura. Isso aí. Então, é a tapioca que dá a pioca do negócio. Dá o quê? A pioca. É, gente, porque tem que segurar tudo isso junto, né? É isso aí. Aí aquele frango, tá frio já, temperadinho, eu boto ele aqui. Já peca o frango na pioca. É. Agora eu vou mudar de colher, pra ficar mais fácil. Peraí, Maria. Aqui. Aproveita tudo. Aí. Aí. Mistura tudo lá, minha senhora. Beleza. Ó. Misturou. Fica um creme. Você olha assim e fala, ah, isso é um creme, né? Uhum. Não é? Mistura bem, tá? Aí, pra gente não falar que não falou dos verdinhos, põe cebolinha, picadinha. Boa. Um quarto de chá de salsinha e de cebolinha. Isso, salsinha e cebolinha, pra ficar mais bonita e mais gostosa. E mais gostosa. Tudo que é verde é bonito. Enquanto isso, eu peguei uma forma de 20 centímetros por 5 de altura. Ah. Redonda. Ah. Mas, agora, por fim, a última coisa, porque o fermento não gosta de dançar muito, sabe? É, tem esse detalhe. Ele não gosta de ficar, mexe pra lá, mexe pra cá, mexe pra cá. Então, você põe sempre no fim, pra tudo. Põe uma colher de sopa de fermento. No bolo, tudo, né? Sempre por último. Põe o fermento, aí vai com calma, porque ele é nervoso. Aí, vai ficar mal-humorado, aí não vai fazer efeito, não vai crescer, né? Não vai dar o efeito que a gente quer. Então, bem, é muita delicadeza, conversa com o fermento, fala, olha... Olha, cresce aí pra gente. É, é um prazer ter o senhor aqui, né? Vê se cresce. Pode ser, se tiver intimidade, chama ele de ferro. Ô, ferro. Aí, você pega, olha, de 20, de assim, né? De circunferência e 5 de altura, porque ele vai com você disso aí. E eu untei embaixo, com manteiga, e coloquei um papel, sabe aquele papel... Papel manteiga. Isso. Uhum. Pra que ele solte mais fácil depois. Ah, bela ideia. Isso aí. Entendeu? Uhum. Tendi. Aí. Sapeca a bichinha pra forma. Vamos lá. Olha aqui. Olha que mistura linda, hein? Olha, olha que coisa. Nossa senhora. Olha pra ela, isso tem jeito de ficar ruim, minha senhora? Tem, não. Fala a verdade. Olha só. Fala a verdade. Agora, a senhora em casa, posso estar dizendo assim, né? Esse negócio aí não vai endurecer? Vai virar uma torta? Que jeito vai virar uma torta mole desse jeito? É o que você pensa. Banda desse jeito? Todo não vai dar certo, né? Tem que ter fé em Deus também, né? Ah, tem. Vou dar uma risadinha nunca demais. Aí você pega e coloca nessa forma e deixa lá polvilho com parmesão ali. Ah, meia xicarazinha de chá de parmesão puro e ripa. Pra dar os acabamentos, entendeu? Ralado grosso, hein? Olha lá, ó. Ralado grosso aqui em cima. Ó. E aí, vou levar no forno. O meu forno eu já esquentei lá a 180 graus. Aham. Depois que eu esquentei o forno a 180 graus, eu deixo ela lá, 40 minutos. Boa. Mais ou menos. Só vai olhando, né? Também não abandona o negócio lá, não. É. Porque eu não sei como é que é ser o forno aí. Vai que ele tá mais nervoso, né? Pra não queimar. É mais sabe que a sua torta. Mais ou menos 40 minutos. Não é em banho-maria, não. Vai assim mesmo, tá? A gente põe numa forma grande pra ficar mais fácil de tirar. Não queimar a mão no forno, né? E se caso ele ababe ali um pouco, ele tá protegido, não vai me sujar o forno, entendeu? Ele ficar... É uma bela dica, né? Se ficar abandonado ali, ele vai, pô, né? Senão você vai passar mais tempo limpando o forno do que fazendo a torta. Isso. Bom, enquanto passa os 40 minutos... Mentira, mas eu vou fazer 11 minutos, 11 horas e 24 minutos. Eu vou fazer um intervalo e vou desinformar na sua frente, tá? Tá aqui, gente. Volto já. Olha que beleza. Ai, minha azul fria. Você acha que a minha torta que tá ali, que eu vou tirar da forma agora, ela tá dentro, cozida e não vai sair aquele creme? Ah, eu tenho certeza que ela tá divina na marinha. Não vai virar um creme, nem nada? Vai virar nada, vai virar nada. Olha lá. Tá soltinha. Ó. Ó. Nossa, que beleza. Que embaixo ela já tá soltinha, porque tá com papel manteiga, né? Aham. Ó o gratinado do parmesão. Ó o gratinado do parmesão. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu não quero queimar a mão. Aí. Cadê? Aqui. Aê. Vem aqui. Olha isso. Faço assim. Uh. Na Maria do céu. Aí. Agora tu bota. Aí vem cá, neném. Aí virou. Aí. Mano, ela faz isso de um jeito tão fácil. Caraca. Olha aí, ó. Olha, gente. Se fosse eu ia emborcar a torta toda. Olha que lindo. Olha que beleza. Vou cortar, hein, Lu. Vou cortar lá no meio inteira. Opa, metade pra mim, metade pra você, isso. Tá combinado. Olha a maciez da bichinha. Olha isso. Ah, meu pai. Dá pra fazer hoje, hein, minha senhora? Dá pra fazer hoje. Gente, vocês não acreditam no seguinte, ó. É que é frango puro, sabe? Não é... Você viu que não tem? Tem nenhuma farinha. Só tem uma tapioquinha. que é saudável, ó. Me... Olha a cremosidade dela. Ah. Como é que pode? Ai. Alana, serve um pedaço pra que ele vai pagar ele? É, pode ser o que sobrou ali, não tem problema. Ó. Agora vamos ver aqui. Manda abraço aí na Maria, que eu já mando já já aqui. Ó, gente. Tá sentindo? Obrigado, Alanzinho. Já pego aí, já. Deixa eu ver se a Ana Maria solta o cachorro. Ô, gente. É um negócio... É um negócio sério mesmo. Eu diria que é a melhor torta de frango do mundo. Quer saber? Meu Deus da Maria, que delícia. Vem, cachorrada! Parabéns. Parabéns a todos os envolvidos. Olha, dá pra comer na mão, aí sim. Olha aqui, gente, ó. Essa aqui é minha, pra garantir. Tá boa demais. Faz em casa, minha senhora. Faz em casa. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Você já vai falar? Abertura